Passou, ela quer arrancar, ó. Tô dizendo, passou aqui, ela quer arrancar um moio aqui pra ela botar na barriga dela. Tá isso com fome, ela. Oi, se você tem na frente, ela bota. É, mas é pra o cara pegar o jeito de andar, tá ligado? Não tem a pena, não tem a pena, não tem a pena. Quer que uma descida dessa, o cara tem que costuma, tá ligado? É. Vou dar um bebe, bebe. Vou dar um bebe no final de tudo. Olha, os cavalos pisam, meu irmão. Os cavalos pisam afundando. Olha. Bestinha pernou aqui, hum. Olha. Vou pegar o maluco dele. Rapazinho, é isso que eu tô aberto, caramba. Abre. Vou comprar. Maquerão, eu tô com uma dor aqui nesse braço, que vocês não têm noção. O que eu tô sentindo. Na verdade, eu não tô nem sentindo ele. Ele tá caralho, velho. Não sei não, velho. O que foi isso, não? Olha. Água. E, mangado, eu fiz a agulha. 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 Não fiz a agulha, eu fiz a agulha. Pura aqui no ar. Aí, eu fiz o francês do mar. Já tá na hora de cura, não? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Aí, tá bom. Aí, eu fiz a agulha. Não, não é fácil não, mas aqui dá rápido passar muito bem, acho, tá ligado? Não, foi ali e eu acho que ali, passa ali com o barco. O buraco. É. Boa, é uma clumba. Acho que é a religião dele, né? Vaqueiro ama, caçadores de lenda aqui, versão vaqueiro, igreja abandonada. Vamos voltando. Vamos. Socorro. Parado. Melhor, né? Vai ser top, dá boiado fazer um vídeo aí na igreja. Procura o cocheco pra onde a gente vai entrar. Vamos arrumar. Hã? Vamos arrumar. Ih, vamos pros outros lugares depois. Eu tô aqui então. É. A gente vai ir nessa e na outra. Na outra você sabe mais, né? Hã? Na outra você sabe mais, né? É isso, tá. Mas eu vi não deve ter mistério não. Deve ter um cocheco. Oi? Parou? Não, falei não. Não, ela parou de balançar. Acabei de... Parou. Tô dando uns toques de leve pra ela se ligar. Aqui. Vai dar pra entrar. Alô? 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 Eu só não achei os animais. Era pra achar ela. Era, né? Você saiu lá na pista? Não, não. Não, não. Não tem ali o cochecozinho mesmo onde eles entram. Só tem só a linha de baixo. Aí eu acho que eles passaram por ali mesmo. Que eu já rodei aqui e não. Aí você vai... Eu tô aqui na pista. Aí olhando pela linha da pista. Mas acho que não tem não. Aí você vai entrar. De novo lá pra cima. Isso. Olha lá. É uma base. Tem certinho. Eles estão por essa base ali. Essa é a Itagana. Uma base. Pronto. Entrando. No... Deixa eu ver onde é. Naquela... Naquela estradinha. E no resto, uma base daquela. Essa é a base atravessando a pista. Não. Você vai... Você vai... Você vai... Você vai... Você vai... Come, Chiquita. Você vai precisar. Vixe. Não, tá. Vou botar os patas para o lugar de entrar, tá ligado? Devagar. Vou botar devagar de frente. Ela tá morrendo de zona, né? A religião é mais fácil não mexer e traquear. Mas você viu que o Insta de Gobotela já afastou. Você viu a ré que ela deu? Uhum. E aí como eu botei para dar ré. Vamos botar a ré, né? Aham. aqui estava mais duro aqui estava mais duro por aí que passa toda hora no mundo ali tem uns aramezinhos, aí vem essa matazinha fechada e esse buraco e dá para passar tranquilo já filmei aqui um bocado pega de boi na cana esse buraco fin tu viu que eu ia sair da cela? não ele foi caindo assim, eu vim aqui e voltei aqui fica tu 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 Não sei Massa, não é? É Diga, é diferente Altas aventuras Ele afundou, ele mesmo pulou, tá ligado? Eu vi Só que eu não tava filmando Ele desceu, parceiro Como é que eu vou passar com essa égua aqui? Será que é bom de freio? Achamos, rapaziada Aleluia Achamos a tropa do Badarovlogs Rapaz, tropa massa do cara Olha, essa aqui A gente tá filmando Essa aqui Minha filha é desse carro A água preta que você gosta de andar Olha, parece a Dream Diamond Só que é em preta Vai levar pra lá Vai, leva Vai Bora, égua É banho de égua Agora era massa Era você ter ficado na frente Ela ia atrás Na frente, tá olhando? Aham Tá pegando Tá pegando na subida E o que foi que ela ficou assim agora? Ela é bonita, poliposa Os dois se animaram Olha que eles estão vendo as outras Olha aí, né? Ô Ô, rapaz Liberte Liberte É Eu vou contar que eles nasciam mais Porque alguém que tá na subida Ô, ô, ô Ô, 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 ô É, tá Eu tô aí ouvi na frente Ô, 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 ô 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 Aí égua Aí elas já sabem o caminho de casa Eu vou dar um Eu vou usar parali Bó 男 Agora toc...... Cê Ah Ó Cê O que é isso? 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 O que é isso?